Falando em rodovia, continua o bloqueio na BR-367, na cidade de Jequitinhonha. Manifestantes cobram para que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, inicie a reforma imediata da via. Por conta do trânsito parado nos dois sentidos, o comando da Polícia Militar quer a liberação imediata da rodovia. Fantone Peço tem detalhe. Ih, Fantone, agora o trem está virando confusão aí. Os dias estão passando, continua o bloqueio. Um pedaço é do governo de Minas, foi revitalizado. Outro pedaço é do governo federal, não tem atuação, está cheio de buraco. Você vai me contar sobre isso? Muito bem, Nicomézio. Nós temos uma notícia boa e uma notícia não boa. A notícia boa é que depois de uma negociação feita pelo comando da Polícia Militar de Almenara, o tenente-coronel Rafael Duarte Muniz foi até o local e esse ponto aí da interdição da rodovia, e na noite de ontem conversou com os manifestantes, negociou a liberação. Vamos ao momento em que ele negociou a liberação, negociava a liberação da rodovia, Nicomézio. Estou aguardando colocar aí só o coronel Rafael Duarte Muniz aí para poder falar sobre essa situação. Não vai utilizar força física contra nenhum de vocês, desde que vocês não interfiram, não interfiram na ação da Polícia Militar em fazer a desinterdição da vida. Nós vamos retirar os pneus daqui. Se ninguém, se ninguém tentar atrapalhar o trabalho da Polícia Militar, ninguém vai ser... Jamais. A Polícia Militar não trabalha dessa forma. Não trabalha dessa forma. Nós estamos aqui para garantir a segurança de vocês. Não tem problema. Permanecer na pista é opção sua. Direitos seus. A pista vai ser liberada. Nós estaremos atirando os pneus. Vai passar do mesmo jeito? Pode. Tá bom, gente? Vai passar do mesmo jeito? Não, faz isso liberar. Eu vou dar para vocês. Eu vou dar para vocês 30 minutos para vocês conversarem. Bom, Nicomézio, depois dessa conversa, horas mais tarde, a polícia conseguiu um avanço na questão dessa interdição da BR-367. Evidentemente, esse trecho aí da BR-367 entre Jequitinhonha e Almenara está em precárias condições de manutenção. São buracos dos mais variados tamanhos, profundidades. É difícil até a gente adjetivar o estado em que está a rodovia 367. Esse trecho é de responsabilidade do DENIT, do governo federal. Ah, mas o que a polícia militar está fazendo à fiscalização? Porque é um acordo, aquele que você falava ontem, são os acordos que existem, os pactos que existem, apesar de ser uma rodovia, um trecho federal, é a polícia militar que faz a segurança. Então, esse trecho aí, Nicomézio, que está em precárias condições, é de responsabilidade do DENIT. O interessante, Nicomézio, é que ontem nós recebemos uma nota do DENIT dizendo que até o final do mês vai começar a recuperação tapa-buracos no trecho entre Itaubim e até Jequitinhonha. Mas não cita o trecho Jequitinhonha até Almenara. E essas máquinas vão chegar até o final do mês de agosto. Então, essas informações que a gente tem. Com relação, aí a polícia militar fez a negociação e conseguiu o quê? Qual o avanço que houve? Todos esses veículos que estão nessa fila aí, Nicomézio, eles foram liberados. Foi liberada a passagem deles. Praticamente, acabou com o congestionamento de veículos em ambos os lados. Só que imediatamente a passagem desses veículos foi tudo fechado de novo. E aí, o que fizeram as autoridades? Colocaram um alerta em Itaubim. Então, quem sai da BR-116 para a BR-367 em Itaubim já sabe que esse trecho aí está interditado. Quem sai de Almenara e sai de Jequitinhonha sabe que esse trecho aí está interditado. Então, se for para esse ponto, se for tentar passar, vai saber que vai ficar. Então, foi uma forma de amenizar um pouco o impacto. E agora, Nicomézio, o bloqueio continua e a informação que eu recebi é que está sendo aguardada uma autoridade do DENIT, na tarde de hoje, aí no local, em Jequitinhonha, próximo a um assentamento, para conversar com os manifestantes e negociar o desbloqueio. Então, é aquele negócio, Nicomézio, já que as máquinas já estão programadas para ir de Itaubim até Jequitinhonha, por que não estender até Almenara? Então, vamos aguardar que a chegada dessa autoridade do DENIT, a Jequitinhonha, na tarde de hoje, possa acelerar as negociações, acabar com esse bloqueio da BR-367. Mais do que isso, Nicomézio, o que a população espera é que haja de parte do governo federal um pouco mais de respeito e consertar, fazer o que aí na 367, entre Itaubim e Almenara, o mesmo que está sendo feito de Itinga até Araçuaí. Lembrando que o que dependia do governo do Estado, a parte da 367, que é de responsabilidade do Estado de Minas Gerais, já foi reformada e a obra foi entrega no início do ano, Nicomézio. Sim, Fantônio, protesto pacífico, eu já falei sobre ele aqui, é direito de todo cidadão brasileiro, né? Nós estamos num país democrático e a gente pode manifestar, sim, protestar, né? Desde que seja de forma mordeira, sem nenhuma violência, sem agredir a ninguém, sem desrespeitar ninguém. E a polícia, por sua vez, ela tem a responsabilidade de guardar a via, né? A questão aí é encontrar o bom senso, porque pessoas que ficam aí horas e horas dentro do carro, tá com criança, tá com idoso, não tem um ponto de apoio aí próximo pra usar um banheiro, não tem um lugar pra buscar uma alimentação, achar o bom senso. O protesto é legítimo, a comunidade se reuniu pra chamar atenção, tanto que tá dando resultado. Tá aqui, ó, tá na tela do BG. Tem alguém lá que tá acompanhando isso. Alguém pega o link aí, corre-ligionário, manda e fala, ó, o trem tá feio aqui, manda arrumar. Então o protesto, ele é legítimo, a gente tá dando voz e vez, é encontrar o bom senso. Pra que as pessoas que estão aí aguardando, que não fiquem em condições também degradantes e subhumanas, né, Fantônio? Isso a gente não quer, mas acredito que o pessoal aí vai encontrar o ponto comum em relação a isso. E o principal é que a via seja reconstruída, né, porque é uma vergonha as estradas em Minas Gerais. Essa é uma verdade, é uma verdade, né, especialmente os trechos de competência federal, né, da vergonha. Nós já contamos de outros casos aqui. Agora nós estamos falando da 367, mas já falamos de outras coisas também aqui. Obrigado, viu, Fantônio? Fala pra turma aí que eles têm nosso apoio. É manter a ordem. A ordem é a decência, sem agredir ninguém e sem cometer exageros. Então a gente tá à disposição aqui pra dar voz e vez a todos eles e a polícia que continue fazendo o trabalho dela, né, é colocar ordem na casa e o bom senso. Não esqueçam o bom senso. Obrigado, Fantônio!